O que você quer para a sua vida? Qual profissão você pretende seguir? Pretendo seguir mais a parte de comunicação, na publicidade e propaganda mesmo. Você sempre quis isso? Não, antes eu já pensei em fazer artes cênicas, mais para essa parte, mas ainda gosto. Só que eu mudei meu pensamento mais para a parte de publicidade e propaganda. Engenharia mecânica e Odonto são as minhas principais concorrentes. Não, ainda não escolhi, ainda tenho muita dúvida e muita pressão em cima da gente, da escola, dos pais, dos amigos que já decidiram o que quer ou não, então eu ainda tomei dúvida. Dúvida, pressão dos pais, escolha dos amigos. Tudo isso pesa muito por quê? Escolher uma profissão que você vai levar para uma vida inteira não é fácil. Nessa idade, então, nem se fala. E quando a decisão vem acompanhada de dúvidas? Nesse caso, existem escolas que oferecem treinamentos que irão despertar nesses jovens essa tão importante decisão. Então, nesse momento que o jovem está com ansiedade de escolha profissional, não sabe o que quer fazer, nós fazemos esse treinamento, que é muito dinâmico, ele é breve, são palestrinhas de 20 minutos, muita dinâmica, muita atividade lúdica, muitos exercícios validados no nosso processo de coaching. Então, nós fazemos com que o jovem descubra a sua missão. Maria Flávia, que é psicóloga e também idealizadora do projeto Gênesis, ao lado de Leandro, explica que o método é distribuído em cinco módulos, que buscam trabalhar a ansiedade, sonhos, autoconhecimento e profissões. Apresentaremos diversas profissões, tendências do mercado, vamos mostrar como que está hoje o mercado de trabalho, para que aí sim, o jovem, depois de ter se conhecido profundamente, depois de ter toda essa ferramenta que foi trabalhada anteriormente, de quem ele é, ele possa alinhar quem ele é à sua escolha profissional. O colégio já tem o trabalho de coaching vocacional, nós temos aulas de empreendedorismo para buscar as habilidades dos alunos. E esse treinamento vem reforçar a importância disso, nessa busca da vocação e dos talentos. Talento que a Fernanda quer desenvolver levando informações, descoberta que ela teve por meio do autoconhecimento. Você sempre quis ser jornalista? Então, nem sempre, eu sempre quis passar a área de publicidade, de marketing, mas eu tive essa certeza desde o ano passado que eu vi mais sobre a área e me interessei muito. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.